Manu, como que é o título desse vídeo? Acho que é escabelada. Meu pastel. Bom dia. Fala bom dia, Manu. Bom dia. Querem pastéis? Querem pastéis. Come aí. O que é seu pastel? Meu tá muito gordinho. Acho que é de vento misturado com queijo, gente. Olha aqui. Olha por dentro. Olha lá. Nossa, que queimadinho. Tá queimadinho. Parece gostosinho. Fala lá. Parece gostosinho. Fala o que? Sim ou que não? Então fala algo. Fala sim. 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 Parece gostosinho. Não parece, não é gostosinho. Fala lá. Não parece, é gostosinho. Tô aqui, ó. Deitada com o pastel. Não é, amiga? Tchau. Você não chama as Manu. Não chama as Manu. Feliz Páscoa com Jesus, Manu. Não fala. Feliz Páscoa com Jesus. Amém? Amém. O Senhor... O Senhor... É o meu... Fala junto com a vovó. Tudo junto. Um, dois, três e já. O Senhor... Vai. O Senhor... O Senhor... É o meu... Pastor. E nada... Me... Sem... Repetir, você fala primeiro. Tá bom, vai. O Senhor... O Senhor... É... É... O meu... Pastor. E nada... Nada... Me... Faltará... Amém... Amém... G... Salmo 23.1 Tchau, povo. Tchau, povo. Tchau, povo. Obrigada por se inscreverem. Estamos rumo ao 10 mil... K. 10 mil... K. Vai, vai, vai. Vai, massa. 10 mil K. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Obrigada, meninas e meninos.